Tubarão iniciou nesta semana mais uma etapa de testagens do novo coronavírus na população. A ação é destinada para todos os moradores que tiveram contato direto com pacientes diagnosticados com a doença. Nesta terça-feira, foram realizados os primeiros testes em mais de 570 tubaronenses. Deste total, 450 foram do público em geral, 21 dos integrantes da Força-Tarefa de Fiscalização do Decreto da Quarentena e outros 100 de funcionários de uma empresa, que também teve registro de casos positivos. Entre 30% a 35% tiveram resultado positivo. Até o fim desta semana, a quantidade diária de testagens devem se manter nesta média. Todas as pessoas estão sendo comunicadas pelo Centro de Operações de Emergências Municipais em Saúde, através de ligação. Já no sábado, inicia a testagem de funcionários de empresas e indústrias, onde também ocorreram casos da doença. Os agendamentos estão sendo feitos por telefone, de acordo com a ficha de notificação dos pacientes que deram positivo a partir do dia 1º de junho.